Música Entramos agora na casinha do Pum O que é? A parede? É, parecia... Parecia a portinha Ah, e aqui é atrás do livro, né? É aquele livro, né? Que a gente filmou no início Agora a Nayara resolveu colocar a orelha em cima do chapéu Porque ficava um sol enorme Olha só a página A página do livro Caramba! Uma página Ah, vai entrar no carrinho ali, então? Ah, tem isso também Opa! Vamos entrar num carrinho Você não vai ficar com medo do povo, né? Igual você ficou do Piratas do Caribe, né? Vamos tentar mostrar o que vai ter no carrinho pra vocês aí Ah, é Ele ensina que faz isso Clássico, né? É A página do livro, olha lá Parece que tá andando dentro do livro Isso Parece que tá andando dentro do livro Porque essas coisas... Essa é a página 48 Olha a perfeição da árvore, amor Golzinha do desenho O desenho do cu é assim No outono Olha só Olha a corujão lá Olha o coelho, olha o coelho Olha só Olha só Olha só E aí Ainda bom Saímos do brinquedo do Puff agora A gente tá na verdade na loja Saiu do brinquedo, cai direto na loja Acho que todos os brinquedos é assim A gente sai do brinquedo, cai na loja Do personagem pra você comprar as coisas Não, o brinquedo é muito confuso Porque tem hora que você vai de ré Outra hora vai de lado, vai girando Vai girando também Mas é muito legal, muito legal Agora vamos para o próximo Agora a gente vai assistir Uma apresentação ali, o show do Mickey's Mickey O 3D Só que o meu problema é que a gente tem que usar dois óculos agora Viu? Falei pra vir de lente Ficou maravilhada Aqui é cozinha da Minnie Olha que coisa mais fofa Olha o detalhe do teto Olha a cortina Olha a cortina Lava-louça Mesa do chá Olha o lava-louça Água na chaleira Vamos abrir a geladeira da Minnie Pra ver o que que tem de bom Nossa Tem sorvete Tem queijo Tamanho big Gente a casa da Minnie é simplesmente uma fofura Uma fofura Agora a gente vai aqui do lado Que é a casa do Mickey Olha o jardim Agora vamos aqui do lado Na casa do Mickey Casa do Mickey Que é outra fofura Música Gente eu to encantada A gente acabou de tirar uma foto com o Mickey Gente vocês viram? Gente eu não sabia que ia ter um Mickey ali no final Tipo eu tava passando um vídeo e eu tava cansada Porque choveu Meu pé molhou e meu pé tá doendo né Aí eu falei pro céu Ai vamos pedir pra mulher pra sair Porque o vídeo tava demorando muito Eu não sabia que o Mickey ia estar ali E eu não sabia Depois que eu vi o Mickey Eu pensei que não podia tirar foto com o nosso celular né Aí a mulher falou que podia Que podia filmar e que podia tirar foto com o nosso celular Que não precisava ser só a foto oficial Eu fiquei muito surpresa E eu pensava que também a foto com o Mickey tinha que ser foto padrão E ele veio e me abraçou E pegou na minha mão E nossa tipo eu fiquei muito surpresa Eu pensava que ia ser aquela foto padrão bonitinha sabe Ele só não fala Não sei se ele não pode falar pra gente não ouvir a voz Porque a voz do Mickey no desenho é uma voz bem robótica né Mas ele faz sinais e ele expressa Eu falei que a gente era do Brasil Gente eu to muito encantada Não pensei que o Mickey ia estar ali no final da casa dele Nossa eu to muito muito feliz Você ficou encantado Eu pensei que ele não ia aparecer né Eu to surpreso né Eu pensei que ele não ia aparecer né E tipo tinha fotógrafo profissional Eu pensei que a gente ia ter que comprar a foto dela Ela falou não pode tirar a sua foto e pode filmar também E aí E aí Oh meu O que uma maravilha E aí 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 Música 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 É tão lindo que eu estou fazendo! É claro que é! Quer dizer, eu me engano, eu me engano, eu me engano? Eu me engano, eu me engano! Eu me engano, eu me engano! Eu me engano, eu me engano! V rendezvous! Oh! No, no! A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, a gente está saindo agora. É, já são 9h40 e o parque fecha às 10 horas. Então a gente já está se preparando para ir embora. A gente está na frente de uma sorveteria aqui, né? Eu acho que eu vou pegar esse sorvete. Ice Cream Corns. Então a gente deixou vocês com o encerramento do nosso dia, com esse lindo espetáculo em frente ao Castelo da Cinderela, né? Esperamos que vocês tenham gostado do nosso dia, do nosso passeio. Foi a nossa primeira vez aqui na Disney. Você já tinha vindo uma vez quando pequeno, né? Mas bem antigamente, né? Não lembrava muito direito. É, e a minha primeira vez, assim, eu fiquei e estou muito emocionada. É tudo muito lindo, muito perfeito. Eu acho que pelos vídeos dá para vocês ter uma noção da perfeição desse lugar, assim, dessa criação, dessa ideia. Então, vale a pena quem puder vir. Vale a pena vir. Tendo criança ou não, sendo só você adulto mesmo, venha porque vale muito a pena, né? É, então se você gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreve no nosso canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané! Matané!